É exatamente isso, Rogério. Nesta sexta-feira, inicia as programações em comemoração ao 31º aniversário do município de Rodrigues Alves. Eu vou conversar agora com o prefeito Jair Samorim. Ele vai falar um pouco pra gente a respeito dessa programação, que vai ter uma longa programação com várias atividades que vai atender todos os públicos. É isso mesmo. Nós vamos estar em uma semana de festa em Rodrigues Alves. São duas atividades grandes. É a sétima edição do Festival da Banana e também comemorando o dia 28, 31 anos de emancipação política do nosso município em Rodrigues Alves. São uma semana de atividades. Na sexta-feira a gente inicia. Vamos estar na Foz do Paraná entregando um grande ginásio que estava há 11 anos parado e agora vamos entregar para a população, para a comunidade da Foz do Paraná, um quilômetro de calçada e um caminhão. E vamos fazer uma grande festa lá. O povo lá gosta, é animado. Vamos estar entregando essas obras e fazendo um show à noite com o cantor Ricardo Pinheiro, lá de Porto Valde, nossas bandas locais, lá na comunidade da Foz do Paraná. Agora vale destacar que ao longo dessa semana tem entrega de mais obras dentro do município e também nas comunidades e também festividades para animar o pessoal, shows nacionais. Com certeza. Nós vamos estar também na comunidade da Agrovila do Mujú entregando uma grande escola em alvenaria. Vamos estar na comunidade do Bananeiro entregando mais uma quadra. Vamos estar em Rodrigues Alves implantando a defessoria pública, inaugurando o prédio e entregando a defessoria pública para a comunidade que tanto precisa. Vamos estar também inaugurando o setor de identificação, que lá não tinha, que agora vai ter para tirar a identidade lá pela Polícia Civil. E várias outras obras vamos estar dando ordem de serviço nesse decorrer da semana do aniversário da cidade. Vale destacar, como o senhor falou no início aqui da entrevista, que além do aniversário da cidade também tem o Festival da Banana. São duas festividades que se reúnem não só para trazer entretenimento para a população, mas também para aquecer a economia local. É, o nosso Festival da Banana, graças a Deus, que hoje ele está inserido no mapa do turismo nacional, já é uma festa reconhecida nacionalmente. E nós nos preparamos para fazer um grande festival, vamos ter grandes atrações, vamos ter a cavalgada domingo, vamos ter o rodeio terça, quarta e na sexta, são três dias de rodeio. Nós vamos ter corrida de bajola, nós vamos ter a final do campeonato de motocross e vamos ter as nossas atrações nacionais, vamos ter o Frei Renan no sábado, que vem fazer um grande show para nós católicos. Nós estamos aí, dependendo ainda da agenda, o Gesso Rufino, que estava confirmado, estamos com um problema de logística, mas até amanhã a gente faz esse ajuste para que ele venha, mas se ele não der certo o Gesso, mas já tem um outro já se prontificando a vir. E dia 27, esse já está confirmado, já fizemos o contrato, já estamos com o convênio do governo federal, já o recurso na conta, que é o Amado Batista, já está confirmadíssimo, tudo pronto, para a gente fazer um grande show no dia 27, com o Amado Batista, para brilhantar essa sétima edição do Festival da Banana e 31 anos do nosso município de Rodrigues Auro. Agora, as pessoas dos municípios vizinhos, que têm essa preocupação do deslocamento, podem ficar tranquilos, porque o acesso ali na bala já está sendo todo modificado, para ficar mais fácil, e também a parte do tapa-buracos pelo rodo. Eu queria aqui já agradecer o governo do estado por ter nos atendido, para a gente poder preparar o município para essas festas, para receber bem os nossos irmãos do Juruá, dos outros municípios que vão para lá, brincar com a gente essa semana, nas festividades, e o DERACRE já está uma semana na C407, já fez o tapa-buraco, já está lá na rampa, ajeitando a rampa para que as balsinhas, a balsa maior possa encostar melhor, para os carros poderem sair, e estão dentro da cidade, dando um trato, tapando os buracos, recapeando a rua onde vai ser o festival, enfim, estamos nos preparando para receber vocês, com todo carinho, com todas as condições necessárias, na área de segurança também, ontem estivemos reunidos com o bombeiro, com a polícia civil, polícia militar, com o DETRAN, preparando o Rodrigues Alves para receber os nossos irmãos do Juruá e do Acre, e de outros estados que queiram abrilhantar essa grande festa que é em Rodrigues Alves, o Festival da Banana. Então, vamos lá.